Mãe, muito legal. Olha, vamos abrir o programa de hoje, já com uma charge animada. De vez em quando volta a charge animada, não é não? Vamos lá. Mãe se inspira em viral da internet para educar a filha. Ah, troca da senha, é? Do Wi-Fi, é? Ah, tá todo mundo fazendo isso aí, é? Deixa eu ver, joga no ar, deixa eu ver. Mas mãe, só queria ver o snap. Já disse, primeiro arruma a cama. Tá legal. Que ideia genial, amor, de onde você tirou isso? Vi no Face, um pai resolveu trocar a senha do Wi-Fi todo dia e só dar a senha para a filha depois que ela arrumar o quarto dela e lavar a louça. Tô fazendo com a Valéria há dois dias e acabou a preguiça. Genial, genial, esses adolescentes de hoje não tem limite, né amor? Acham que são os reis da casa, pensam que tudo cai do céu quando eu e você damos duro na rua o dia inteiro e só pedimos o mínimo de ajuda em casa. Exatamente, querido. Amor. O quê? Que cadeado é esse na geladeira? Eu quero abrir uma cerveja, poxa. Assim que você guardar os tênis na sapateira, catar as meias no chão do quarto, a cueca no chão do banheiro e botar no cesto de roupa suja. Sacanagem. Ah, olha, eu quero mandar esse primeiro link para o nosso mais novo parceiro. A Virna e o Antônio da Via Saí. Olha, enquanto você ora aí, ó, ontem na nossa co-irmã, viu Antônio, o Maranhão todo, foi, eu vi, eu tava assistindo lá e vi na nossa co-irmã da TV RACOR, eu vi o que o açaí faz de milagre para revigorar. O Riba Magalvão tá aqui, pra confirmar embaixo. Você, quando vai malhar, você repõe energia tomando o açaí. Foi provado que quem magia, quem faz exercício físico, tem que tomar açaí. O açaí com muito açúcar, com pouco açúcar, com o açaí light, não importa. Então, a Via Açaí, lá no Marcos Center, do Antônio da Virna, olha como é feito, o açaí é revigorante, está em moda no mundo todo isso aí. Agora, imagina o Antônio que tem, o quê? Ele tem a natureza à sua mercê, ele tem a produção em suas mãos, tá bom? E lá no Marcos Center, no Renascença, onde tem estacionamento, onde tem o HSBC, onde tem a complemento, né? Você vai encontrar o melhor em matéria de açaí. Vamos ver aqui, ó. Ó, Via Açaí, ó, arroba o caminho para a saúde. Suco naturais, aqui você faz sua maneira, compartilha com essa ideia. Que tal reunir os amigos? Ó, açaí com kiwi, rapaz, olha aí. E lá ainda tem os sanduíches naturais, não é não? Olha, o açaí com pêssego. Meu amigo, é mistura muito agora. É essa rede de lojas, que tem de ser uma franquia para o Brasil. Você quer ser um franqueado? Quer? Da Via Açaí? Você fala, como o Antônio ou como a Virna? Olha, ó, viaçaí.com.br. Seja um franqueado da Via Açaí, que você vai ficar cada vez mais com energia. Parabéns, Antônio e Virna, pelo Via Açaí, lá no Marcos Center. Lá é que é o endereço, viu? Vai lá, tá bom? Vamos lá. O que tem de zap aí? Ah, vem cá, em Paraibano, é? Lá perto de São João dos Patos. Olha, mandou. Olha, Paraibano. Vem aí a festa da abóbora. Ana, Ana Caroline. Vem cá lá, é a terra do artesanato, né? Do artesão, não é não? E também a festa da abóbora aí, em São João dos Patos. Olha, olha a Ana Caroline. Eu falo sempre que acessórios e companhia, a Tassiane plantou em Belém do Pará, no Pátio Belém. Tem duas lojas em Teresina, no Rio Poti e no Teresina. E em todos os shoppings de São Luís, é o São Luís, é o Pátio Norte, é o Shopping da Ilha, é todos os shoppings. O Rio Anil, o Shopping da Ilha. Você encontra as lojas da acessórios e companhia. E você tem uma assistência técnica especializada lá no Tropical, bem da fronte do Matheus. Tudo o trabalho dessa jovem empresária chamada Tassiane. Tassiane, palma para o seu trabalho daqui para frente, vai ser mais forte, né Tassiane? Não é não? Muito legal. Mas eu quero só também lembrar, só para não me esquecer aqui, que a nossa, que o Hospital São Domingos, ele está realizando aquele congresso ou já foi realizado o congresso? É agora, que dia vai ser o congresso lá? O congresso. É em agosto, 12º congresso Norte e Nordeste de nutrição parenteral e enteral. Participe do 12º conselho, rapaz. O doutor Hélio sempre vai ser em Terezinha, não é não? E o doutor Hélio com o Hospital São Domingos, que é uma referência apoiando tudo. Que legal, não é não?